As oficinas da Cozinha Show da Emater na Expo Inter já estão acontecendo no estande localizado no Pavilhão da Agricultura Familiar. Com a vasta opção de produtos disponíveis no pavilhão, a equipe de nutricionistas da Emater montou um cardápio especial para festas nessa edição. Vamos acompanhar algumas dessas receitas? O Pavilhão da Agricultura Familiar é um grande espaço de encontro na Expo Inter. E nele nós temos a Cozinha Show, que é um espaço, Leila, coordenado pela Emater, que tem a nutricionista da Emater, Leila Gizoni, como coordenadora geral. E a Adriana Konzati, que é a nossa nutricionista também e que ajuda a preparar esse espaço tão querido já pelo público da Expo Inter. Qual é o objetivo, Leila, deste espaço da Cozinha Show na Expo Inter? Bom, essa cozinha tem o propósito de instigar as pessoas a utilizar os produtos que encontram no pavilhão da Agricultura Familiar. Então, as pessoas podem passar, fazer as compras, assistir as receitas, acompanhar nas oficinas e poder estar adquirindo os produtos para levar e replicar essas receitas nas suas casas. Mas, este ano, qual vai ser o tema, Leila? Este ano, então, nós buscamos receitas que podem ser utilizadas em festas. Então, são várias opções para montar o cardápio, desde a entrada, o prato principal, as sobremesas e também algumas bebidas. E é isso que as nossas nutricionistas vão mostrar hoje, uma releitura de alguns pratos que vão estar sendo apresentados durante a Expo Inter. Vamos às receitas, meninas? Vamos às receitas. Na Cozinha Show, nós vamos estar apresentando seis receitas. E aqui, nós selecionamos algumas para demonstrar alguns desses preparos. Nós vamos iniciar demonstrando o preparo dos espetinhos, os petiscos. Então, para hoje, aqui nós temos a opção do queijo colonial, a copa, que também pode ser utilizado salame, a ricota. E entre os queijos e as ricotas, podem usar os queijos temperados também. Aqui, nós colocamos, então, alguns outros ingredientes, um tomatinho cereja, uma cenoura, que nós cortamos ela em formato de flor. E pepino em conserva e ovo de codorna em conserva, que são também opções que vocês encontram no pavilhão. E uma folha de manjericão, que também pode ser utilizado outros temperos. Então, eu vou começar pelo queijo. A gente sempre bota um quadradinho embaixo, na parte da base. Alguma coisa que consiga sustentar, então, para ele ficar de pé, para servir, que fica mais bonito. E aí, as opções aqui, vocês podem variar. Então, sempre procurar colocar algo colorido. Para poder ficar bem diversificado. Então, coloquei uma cenoura. Vou colocar aqui um pepino. Meio ovinho de codorna, né? Então, aqui a gente cortou pelo meio o ovo de codorna e o tomato de cereja, porque são palitos menores, né? Então, para ficar... E... Eu vou pegar a copa aqui e vou enrolar no formato diferente, né? No formato de flor. Então, a fatia da copa bem fina, eu vou enrolar. E vou fazer uma dobrinha na base dela, para poder colocar aqui no palito. Antes disso, eu vou botar uma folhinha, né? De manjericão. Afinal, na base da flor, sempre temos uma folha. E coloco, então, no finalzinho do palito. Essa dobrinha é o segredo para a flor não abrir, né? Não se desmontar no espetinho. Uma outra opção de combinação. Utilizando o queijo colonial daí, para fazer a flor. Vou utilizar a cenoura, o ovo de codorna, a copa, o manjericão. E para finalizar com a flor do queijo colonial, uma fatia bem fina de queijo. Dobrar a pontinha com cuidado. E espetar. Fica uma opção delicada para servir. Fica bonito, numa mesa, colorido. E essas cores, né? Representam a diversidade de nutrientes também, que são encontrados nessas preparações, né? Dando sequência, então, à nossa festa, né, Adri? Depois dos petiscos, então, nós vamos apresentar agora o risoto de açaí. Então, os ingredientes que nós vamos utilizar é o arroz, uma xícara e meia, que eu já deixei de molho e já escorri ele, tá? Que ele cozinha mais fácil e também elimina os fitatos presentes no arroz. Vamos usar umas três colheres de azeite de oliva. Uma cebola pequena ou um terço de xícara de cebola picada. Vamos usar linguiça fresca, né? Aqui temos uma xícara de linguiça. Vamos usar um terço de xícara de vinho branco. E uma xícara de polpa de açaí. Aqui nós estamos usando o açaí jussara, que é um dos produtos, além da linguiça e arroz, que vocês encontram no pavilhão da agricultura familiar. Temos também o sal, né, que vai no arroz. Aqui eu estou usando um sal temperado. E também temos o caldo. Aqui eu estou usando um fundo, né, um fundo de caldo de legumes. Vamos iniciar o preparo, então, com a panela no fogo. Nós vamos colocar o azeite, a cebola. Vamos refogar. Então, quando estiver refogada a cebola, nós vamos acrescentar a linguiça. Aqui nós usamos a linguiça fresca, mas também vocês podem usar a linguiçinha, outro tipo de linguiça, tá? Então, quando estiver bem refogada a linguiça, nós vamos acrescentar o arroz. Lembrando que o arroz eu já tinha deixado de molho, né, e escorri a água. E nós vamos refogar também, agora, um pouco o arroz. Então, agora o arroz ficou já mais... translúcido um pouco, né? Nós vamos acrescentar o vinho branco. E aos poucos, nós vamos colocar o fundo de legumes, ou água mesmo, né? Então, nós vamos colocando aos poucos e ir refogando. E o importante do risoto é sempre ir mexendo. E quando ainda estiver al dente, não bem cozido, a gente coloca, então, né, a polpa de açaí. Então, no final, a gente acrescenta uma colherinha, né, de chá de sal, se necessário. Isso vai depender do quanto salgada é a linguiça que você utilizar para fazer o preparo, né? Quando ele ainda está um pouquinho al dente, a gente já desliga o fogo. E tampa ele para poder ele terminar o cozimento. Tá aí, então, o nosso prato principal da festa, né? Um bom apetite! E agora vamos preparar a sobremesa da nossa festa. A deliciosa combinação Romeu e Julieta do queijo com a goiabada, numa releitura do petit gâteau. E para isso, nós vamos precisar de... Cinco ovos, cinco gemas, uma xícara e um terço de manteiga sem sal, uma xícara de açúcar mascavo, dois terços de xícara de farinha, aí pode usar a farinha de trigo ou farinha de arroz, de aveia ou amido de milho, e três xícaras de queijo, aqui a gente está usando o queijo colonial, ralado. E para finalizar, nós vamos usar a goiabada. Tem esses ingredientes, vocês encontram no pavilhão da agricultura familiar. A manteiga, o açúcar mascavo, o queijo e a goiabada. E a novidade aqui do nosso petit gâteau é que nós vamos fazer um bolinho de queijo, o petit gâteau de queijo e a calda da goiabada. Para preparar o petit gâteau, nós vamos primeiro colocar os cinco ovos, as cinco gemas, vamos acrescentar o açúcar mascavo, a manteiga e vamos depois misturar. Quem preferir pode utilizar uma batedeira para incorporar bem os ingredientes, mas não tem necessidade, com o fuê a gente consegue misturar. Agora vamos incorporar os ovos, o açúcar e a manteiga. Quando a massa estiver lisinha, podemos acrescentar a farinha. Depois de incorporada a farinha, vamos acrescentar as três xícaras de queijo colonial ralado. Está aqui a massa do petit gâteau. Nesse caso, nós nem vamos utilizar as três xícaras de queijo. Colocamos apenas duas, porque o queijo estava ralado bem grosso e ele não incorporou tanto na massa. Se for um queijo ralado mais fino, vocês preparando podem optar por colocar as três xícaras. Nesse caso, a gente vai reservar uma das xícaras e utilizar apenas duas. Essa é a consistência da massa. Vamos levar ao forno para assar por 180 graus durante cinco minutos. Quando o petit gâteau estiver dourado, você pode desenformar e servir acompanhado de um delicioso sorvete. Esse sorvete é um sorvete de queijo, mais uma preparação da Cozinha Show da Emateras Car na Expo Inter. Nós vamos servir também uma outra forma de finalizar o petit gâteau, acompanhado de uma goiabada, que você também encontra no pavilhão da agricultura familiar. Afinal, esse é um petit gâteau Romeu e Julieta. É o casamento do queijo com a goiabada. E, como uma boa sobremesa e bem apresentada, também a gente vai finalizar, né? Colocando aqui uma flor, né? Um hortelã. Nós vamos poder usar hortelã também. E bom apetite! E está pronta a nossa festa, que foi feita, né, Leila? Com muito carinho pelas nossas nutricionistas, inclusive a Claudiane, que também é nutricionista da Ematera e também faz parte da equipe que está lá na Cozinha Show e vai me ajudar a degustar, não é isso, Claudiane? Sim, vamos lá. Vamos lá? Então tá. Eu vou ficar com a sobremesa, gente. Claudiane, quer ficar com o prato principal? Pode. Eu vou ficar com o prato principal.